Esse é o rapaziada que acompanha o trabalho, meu parceiro de autoria e compositor, Narigudo, Mauricião. E aí Mauricião? Testando o violão aí, como que é? Olha a tatuagem do malandro aqui, olha. Tá com o braço igual a do Mark Itachi, olha. Vou voltar e levar esse violão embora pra mim. Grupo Abalo, testando o violão aí do Emerson Braz, olha. Esse violão que é NF-1304, hein? Violão 4,3 centímetros aqui, olha, de espessura, captação ativa com afinador, né Mauricião? Mauricião chegou agora, faz 3 minutos que chegou, eu mostrei o violão pra ele aí, olha. Tá tirando o som na viola aí. Muito bom, vou levar pra mim. Esse é o som dele ligado, né Mauricião? Vamos pôr ele no acústico aqui, olha. Vamos baixar o som pra ele no acústico aqui, vai lá Mauricião. No acústico agora. No som a captação é igualzinha a acústica. É igualzinha, o som sai igualzinho ao elétrico, né Mauricião? O acústico dele é isso mesmo? É verdade, até. Peso dele, o gravo, ó. Agora vamos ligar ele aqui de novo, novamente. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Emersonbrasamusic.com.br, valeu, valeu. Esse é meu. Esse é meu. Tchau, tchau. Tchau.